Acaba também sendo mais sustentável, né? Essas fornalhas são porque o controle dela é mais preciso da temperatura. E ela tem um volume de ar muito grande. Você não precisa colocar muita temperatura. O volume de ar que passa por elas é grande. Porque aqui, nenhuma caixa vai receber ar mais quente do que 40 graus. Então, pra qualidade é ideal. Passar disso é um pouco arriscado. Você tá forçando a seca. Aí dois dias em cada caixa e quantas caixas? Fica dois dias nessa, depois são 12 caixas pequenas ao total. E depois mais 12 grandes de finalizar o café. Aí fica dois dias nessas, depois vai pra aquela lá no fim que é um pouco mais alta. Essas aqui sendo a mesma, né? Isso. Então são dois lotes aí, no caso? São dois lotes. E você vê o fundo dele é montado nesse formato, inclinado já, porque pra facilitar aquele tombo que eu te falei. Porque muitas das caixas estáticas que você tem hoje, tinha no mercado, tem. As são retas e você tem um pistão aí embaixo com óleo, coisa hidráulica, que empina ela igual uma carreta, um caminhão, por exemplo. Só que óleo, debaixo de café, aquilo estoura uma mangueira, vai pra onde? Café. Então nós já fizemos essa daqui que é inclinada. O café fica nessa posição que você tá vendo lá. Na hora que descarrega... E o ar saindo e o café... O ar entra, passa por dentro desses furinhos aqui, ó. E o café fica aí parado e no caso, o que você falou aqui, você movimenta ele de uma caixa pra outra. Eu abro essas portinhas aqui embaixo, abro essas portinhas, cai nessa esteira, a esteira leva no elevador, devolve no transportador lá em cima e eu jogo na outra caixa. Uma vez no dia, uma vez... Então a movimentação é de... Troca de caixa pra caixa. E é automática, não tem muito o que colocar a mão. Entendi. Ah, é uma vez no caixa cada dois dias, né? Que você falou dois dias, aí passa pra lá. Só de eu trocar da mais fina pra outra que é um pouco mais alta, eu já tô dando esse giro. Putz, demais. E o volume de ar da turbina que tá aqui dentro... E que volume que você consegue fazer em época de post-harvest mesmo? Quanto que gira aqui de uma vez? Nessa estrutura inteira, completa, tudo cheio, ela passa de um milhão de litros. Em torno de... Porque a gente não quer acelerar a seca, por isso que é feito num volume maior. A gente quer levar a seca lenta, em temperatura baixa. E chega aos 12 dias? Eu acho que vai gastar uns 10 dias. Ok. E vem direto, então, do... Da lavoura. Não vai passar pelo pátio. Nos dias que a gente não tem risco de chuva, tá tranquilo, o céu limpo, não tem problema, eu quero pegar e colocar um ou dois... Um dia no terreiro, pra perder primeiro aquela... Aquela água superficial, aquele negócio, pra dar uma murchadinha, pra depois vir. Que eu acho que vai ser melhor pra qualidade. Porque vir direto, além de gastar mais tempo... Eu gosto que você vai ver o vento vencendo essa... Essa altura de café que tá aí dentro. Nossa, tem tão médio. Você tem uma potência, você tem uma turma, quando tem uma pina. Pra vencer essa altura de café, ela é realmente diferente. É, e assim... A situação vai acontecer, mas não vai ser além. É mais do que nenhum. E aí o café fica aqui nessa quanto tempo? Aqui ele vai gastar uns 4 a 5 dias pra finalizar. Entendi. E ele vem com 18% de umidade. Isso. Só que cada caixa dessa, cabe 4 a 5 da primeira. É, é, é. É bom que guarda um volume também. Ecológico e sustenável, as this whole area, all these dryers, which are not working right now, because it's not harvest time, this is a test for this upcoming crop. They all use... E aí o que... E aí o que... E aí o que... Amém. Amém. Amém.